Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional Gente Amiga para o dia de hoje. Estamos no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ver os versículos de 10 a 13, onde diz Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse Sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que doze dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Ontem nós vimos o assunto de acusações. É muito fácil acusar. Mas qualquer acusação só tem validade se houverem provas. Então, Paulo estava ciente de que ele não havia feito nada que pudesse ser acusado do que ele estava sendo. Ele, depois, mais adiante, amanhã nós vamos ver isso, ele vai observar o pensamento dele, a fé que ele segue. Ele não nega isso. Nós já ouvimos muitas vezes que contra provas não há argumentos. Então, se não há provas, não pode haver acusações. Ou as acusações são sem fundamento. Vou exagerar aqui um pouquinho. É como num crime onde alguém foi assassinado. Se o corpo não foi encontrado, ou não for encontrado, aquele crime fica impune. Porque não se sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Pode ser que, mais adiante, apareça um corpo ou alguma coisa que incrimine alguma pessoa. Mas provas são importantes. E por isso, Paulo argumenta que eles, os acusadores, não têm provas contra ele. Eu acho que é uma lição para nós também. Evitarmos de acusar alguma coisa, alguém, uma pessoa, próximo ou não próximo, ou uma instituição. Se tem provas, tudo bem. Se há um descaminho, se há acontecendo algo que não deveria acontecer, e está provado que tem, então a gente tem que abrir a boca mesmo. Levar adiante, levar para as autoridades competentes, para que possam julgar o ocorrido. Mas, sem provas, não adianta acusações. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, que a vida nos proporciona momentos de tensão, momentos difíceis, momentos de acusações, momentos, enfim, desconfortáveis. Ajuda-nos a encararmos esses momentos com disciplina, com mente aberta e, acima de tudo, com provas que realmente apontam para um erro, ou para alguém, ou para alguma instituição que fez o que não deveria ter feito. Dá-nos boa consciência para agirmos assim. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, tá, gente amiga? Obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.